Oi, tudo bem com você? Eu estou aqui para nós dar o início a mais um vídeo, né? Hoje é quinta-feira e é dia de vídeo novo aqui no canal. Então, eu vou colocar um adesivo hoje com o alceio Doom Laser, tá? Esse laser, tá? Esse nível laser. Nível e plumo laser. Como que funciona essa ferramenta? Eu vou mostrar para você. Ela tem duas funções aqui, ó. Uma função de nível e outra função de plumo, certo? Ó, analisa comigo aqui, tá vendo? Essa função aqui, ó, é a função de plumo, tá? De plumo. Que seria essa função aqui desse lado aqui, ó. Olha só, tá? E essa outra função aqui, nível. Ok? Essa função aqui é nível. Me ligar, ela tem que travar aqui, ó. Aí você solta, tá? Só que essa função do nível, a gente quase não usa ela, tá? A gente iria utilizar ela mais para colocar meia parede. A maioria das vezes a gente utiliza a função do plumo, que é a função na vertical, em pé, para fazer o alinhamento das faixas, tá? Então, sabendo disso aí, eu vou te mostrar a instalação de um adesivo que a gente colocou, usando o auxílio dessa ferramenta, que é muito importante para você conseguir manter a faixa alinhadinha, tá? Você consegue, sim, colocar sem essa ferramenta. Você consegue colocar o adesivo, o papel de parede sem a ferramenta. Utilizando o plumo manual. Olha só, o plumo manual, que também dá para você utilizar, caso você não tenha o laser, é esse daqui, ó. Ok? Esse é o plumo manual. Como que ele funciona? Ele vai ter a mesma função do laser, né? Manter o alinhamento da faixa. Você tem essa parte aqui de cima, que você segura na parede, e aí você vai soltar. Você vai ter que esperar ele estabilizar. Quando ele ficar retinho, a faixa tem que ficar conforme essa linha aqui, tá? Esse é o segredo de você usar o plumo manual. Ele é muito mais barato, deve custar uns 30 reais, um desse aqui, até menos, dependendo. Já esse nível profissional laser, ele custa de 300 até mil, mil e poucos reais, tá? Se você tiver um nível laser, isso torna muito mais fácil você fazer a instalação, principalmente no adesivo, tá joia? Então, vamos lá! Você tem que começar uma instalação pela faixa número 1, tá? Essa faixa primeira, você primeiro vê o layout no chão, como fica certinho a sequência das faixas. Vamos colocar nessa parede toda aí, tá vendo? E aí, o que você faz? Você começa retirando devagar o nylon de trás, que é essa película de traseira ali, né? Que fica atrás do adesivo. E aí, você pode até encostar um pouquinho na parede, não demais para não grudar, né? Só para você puxar para baixo ali o nylon. Após você puxar o nylon, você vai retirar e alinhar na parede, tá? Só que é importante você perceber que nesse alinhamento, o laser já está posicionado no chão. E aí, esse alinhamento é muito importante, a primeira faixa, tá? É onde você vai ter que deixar certinho no prumo ali do laser, tá? No prumo laser. E você vai ver daqui a pouco a linha do laser ali, pegando certinho na parede. Você vai conseguir identificar. Olha lá, tá vendo? Ali, a linha do laser. Já está posicionado bem na largura exata da faixa. E ela precisa ficar reta, tá? Se você coloca uma faixa dessa torta, as outras vai dar muito trabalho. Na verdade, vai ficar tudo fora o encaixe do desenho. Então, é muito importante você alinhar essa primeira faixa. Talvez a faixa dá um pouquinho mais de trabalho. Mas faz parte do processo da instalação, tá? É importante que você alinhe ela bem alinhada. Então, você toma todo cuidado para deixar bem alinhada no laser ali, né? Você dá uma conferida se está certinho, né? E aí, após confirmar, se está certo, já pode, através daquela parte de cima que está meio grudada, você vai ter que tirar ela aos poucos e colar daquela parte ali, ó. Tá vendo que eu estou passando a mão? Então, isso aí, você vai ter que colar aquela parte ali primeiro para fixar na posição e aí, aos poucos, ir tirando o nylon, o adesivo, aliás, né? O nylon é aquela parte branca que protege o adesivo de trás. E aí, você pode já espatular essa primeira parte, que é a parte de cima. Pronto. Como tem a parte de cima ali, né? Aquela vinca. Eu deixei o adesivo por cima ali, entendeu? Feita a parte de cima ali, agora você pode ir, aos poucos, tirando o nylon de trás, né? E descendo a espátula ali para deixar o adesivo bem fixado, né? E cuidando com o alinhamento do laser, tá? Você percebe ali o laser, a linha do laser batendo, né? Essa linha do laser ajuda você a deixar o papel perfeito. Deixar retinho. Olha, nessa parte da instalação ali, ó. Quando fica aquele nylon atrás, o tamanho demais se atrapalhando, você pode cortar ele fora e continuar descendo, né? O adesivo. Você sobe ali um pouco para cima, tira o nylon e vai descendo até o chão ali, entendeu? Ó, o processo agora da segunda faixa é praticamente o mesmo. A única diferença é que você vai ter que encaixar o desenho, né? Encaixar a segunda faixa em relação ao desenho da primeira. E assim por diante, né? A terceira em relação ao desenho da segunda, né? Depois a quarta em relação ao desenho da terceira. Até o final da parede, tá? Nessa parede vai ser um total de oito faixas dessa. Para completar todo esse desenho, tá? Então, total aí serão oito faixas. Então, nessa parte da instalação, você tem que tomar todo cuidado para encaixar o desenho, né? Ponta a ponta ali para que faça sentido, né? Faça sentido a imagem como um todo. As vezes dá um pouquinho de trabalho, mas é totalmente normal, tá? Não é logo de início que as vezes dá certo. As vezes vai dar um pouquinho de trabalho. Mas é importante que você precisa ter todo o cuidado para conseguir trabalhar o adesivo sem grudar ele na parede. Você percebe que ele está levemente encostado ali, mas ele não está fixado na parede. Uma vez que você fixa ele na parede, fica um pouco mais complicado você tirar caso você precisar arrumar, tá? Então, fiz questão de deixar essa parte aí mostrando o processo de você encaixar o desenho perfeitinho. Pode as vezes dar um pouquinho de trabalho, tá? É meio normal. E após você ter encaixado o desenho, eu já tiro, no meu caso, eu já tiro uma boa parte do adesivo. Já vou encaixar com o desenho lá de baixo. Ele não está fixo ainda. Você percebe que ele não está fixo. Já estou encaixando com o de baixo ali, ó. Eu peguei e coloquei o nível laser ali para me dar orientação também, né? Para ficar um pouco mais fácil. E uma coisa que você precisa entender com o adesivo, ele tem que ser um pouquinho sobreposto, tá? Ele tem que ser um pouquinho sobreposto em relação ao outro, né? A senha da faixa tem que ser um pouquinho sobreposta em relação à outra faixa em si. Aquela parte ia ficar meio enrugada, então eu puxei novamente para estar colocando de novo. Ah, como assim o adesivo tem que ficar sobreposto? Meio centímetro, né? Tem que colocar um pouquinho em cima da outra faixa, né? A segunda faixa tem que colocar um pouquinho em cima da primeira para encaixar o desenho. A terceira tem que ser colocada um pouquinho em cima da segunda. A quarta tem que ser colocada um pouco em cima da terceira e assim por diante, tá? Justamente para o desenho encaixar. A maioria das fabricantes de adesivo, de papel adesivo, eles fazem dessa forma, com encaixe, tá? Diferente do papel de parede tradicional, que você não precisa sobrepor. Você tem que deixar lado a lado. Mas esse aí já é assunto para outro vídeo, tá? Importante que o adesivo você precisa sobrepor um meio centímetro que seja ali para ele ficar com o desenho 100% encaixado. E aí está quase pronta a segunda faixa. não chegar num obstáculo agora que é a tomada. Se você perceber ali no canto direito ali, ó. Aí a tomada está bem ali. Para você fazer o recorte da tomada, você tem que tomar um cuidado, né? De você cortar certinho ela. Para te ajudar, você pode fazer um X, um formato de um X, ó. Aí depois você vem desenhando ela, para que esse adesivo, ele saia exatamente, somente na parte da tomada em si. Ok? Então nessa parte da tomada, você toma muito cuidado para não acontecer de você cortar. Olha lá. Sempre você procura o canto, né? Para você não cortar fora da extremidade da tomada. Se não, acaba ficando feio o acabamento dela. Então tirei as laterais ali agora, justamente para eu poder continuar com o adesivo ali abaixo dela, tá? Então após ter cortado ela certinho, nós já podemos continuar ali a parte de baixo já, ó. Você fixa toda a parte em volta dela com todo cuidado. Para ficar tranquilo, que se você fizer com paciência, você não vai enrugar. E pronto. Ó, essa parte do laser que eu falo, ó, eu deixo um pouquinho para o lado para ele me auxiliar, porque essa largura é exatamente a largura em que vai ficar a sobreposição, tá vendo? Então você percebe que você tem que colocar ele um pouquinho em cima do outro, né? Essa é a terceira faixa, eu vou colocar um pouquinho em cima da segunda. Ok? Então eu mostrei ali para você ver como que eu posso colocar o laser em todas as faixas para me auxiliar, né? Eu já coloco ele um pouquinho, considerando, né, a sobreposição, para na hora de eu descer a instalação ali, ele ficar mais tranquilo, tá? Ficar mais fácil de descer alinhado, descer retinho. Agora dá para fazer assim, laser? Dá? Dá para fazer. Só que dá um pouquinho mais de trabalho, né? Você pode fazer sem laser, mas desde que você esteja com um prumo manual, tá? Aquele prumo de cordinha mesmo. Dá para você utilizá-lo para fazer a instalação. Eu durante muito tempo sempre utilizei aqui lá. E agora eu tenho o laser e eu utilizo o laser, né, aqui. É um pouco mais prático. Depois que você pega o jeito de utilizá-lo, né, fica um pouco mais prático você trabalhar. Pelo menos no caso de adesivo, né, ele é muito mais prático. Ó, essa aí já é a quarta faixa, ó, tá vendo? Como que eu coloco na linha do laser certinho e o desenho já fica encaixado. É porque eu já deixei considerando aquela sobreposição. Essa aí já é a penúltima faixa. Já damos uma adiantada no vídeo aí. Então, a gente já vamos para a penúltima faixa ali. E esse é o processo, tá? Mostrei mais detalhada a primeira, a segunda, a terceira ali. E você repete todo esse processo até o final. Tirando aos poucos, né, o nylon. Agora nós vamos para a última. Essa última faixa, ela dá um pouquinho mais de trabalho. Né, por quê? Porque você tem que analisar aqui. Tem aquele canto lá, ó, que está sobrando, que fica sobrando. Ele, às vezes, atrapalha um pouquinho, tá? Na hora de você tirar o nylon. Então, você tem que ir com todo o cuidado. E ali ainda tinha um guarda-roupa ali para atrapalhar um pouco. Quando você está num espaço bem apertado, você fica um pouco limitado, né, para trabalhar. Então, você tem que tomar todo o cuidado. Eu tive uma dificuldade ali que eu tive que dar umas esticadas para continuar alinhando o desenho certinho. Justamente por causa desse espaço ali atrás, fez com que eu tivesse um pouquinho de problema na hora de encaixar os desenhos, tá? Esse curto espaço atrás. Então, toda vez que você for fazer uma instalação, tenta garantir que você vai ter o máximo de espaço possível para você trabalhar tranquilo, tá? Porque quando você trabalha meio apertado ali, é um pouquinho mais complicado. Mas dá para fazer também, né? Dá para fazer também. E depois de finalizar a instalação, você tira o acabamento ali, né, no rodapé. Os excessos, bem certinho. E está concluída a instalação. Bom, esse foi o nosso vídeo, tá? Espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa aquele seu like lá, tá bom? Se inscreve no nosso canal. E toda quinta e sexta-feira nós temos vídeo novo. Valeu, um abraço! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus